Fala galera, fala rapaziada, beleza? Mais um vídeozão começando aí Hoje agradecimento Meu brother Alexandre da XLX Motopartes Página no Instagram Dedicado e exclusivo a XLX Lá ele tem várias peças que ele vai garimpando Vai comprando e vai vendendo No jeito Sem roubar Sem passar a perna em ninguém O cara vai conseguindo vender Pedal de partida Pedal de freio Praticamente zero Qualidade do bichão O meu eu perdi Perdi essa parte Flexível Então o pedal já era Vou fazer gambiar o negócio Então vou substituir por essa aqui logo mais E vai ficar funcionando aí Cara O bichão lá quer que as XL Rod Então o cara tem peça Tem XL Sabe da dificuldade que é Pra poder achar peça Mas tem Não é uma coisa que é Tão fora do padrão assim Que não possa Achar Certo? Então o cara Fortalecendo É igual alguns otários Que ficam vendendo peça Preço do mundo Preço do mundo não Peça de 30 contas O cara quer vender por 3 mil Então isso aí é uns bandos de otários Quero que vai todo mundo se lascar Que faz isso Tem que fortalecer o movimento da XL aí E botar essas bichas pra andar Tem que alcançar a estrada Não é ficar rico em cima disso aqui não Parceiro Você tem que ganhar seu dinheiro Claro Mas ficar rico em cima dos outros aí Colocando dificuldade pra achar a peça E inventando balela mentirada Que não existe peça de XL Basta procurar Basta ter os contatos E eu indico aí o cara XLX Motoparts Vai no Instagram E troca uma ideia com o cara lá Ele tem muita peça de XL Que não tiver Ele vai tentando Organizar E vai fornecendo pra gente aí Peça original Barato Isso foi R$39,00 R$39,00 Eu tinha achado ela até de R$120,00 Pedal de partida Eu tenho um aqui pra vender Original Se alguém precisar Troca ideia comigo aí A gente vai fazer o fortalecimento aí também Dessa peça aí Sem roubar Só mesmo pra poder Botar essa XL pra andar aí Sem palhaçada Igual alguns otários Ficam vendendo peça Super faturada aí Vai tudo pro inferno, mano Vai tudo pro inferno Tudo tomar na Na bucha aí Por causa dessas palhaçadas aí É isso aí Logo mais Vamos montar o pedalzinho aqui Tá aí, velho A XL Mais famosa do YouTube Com quase 300 mil visualizações Só os vídeos da XL Fazer o que, né, pai? Tamo aí Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau